Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Neste aqui, contamos com uma convidada super especial, a Nutri Olga Serra. Tudo bem, Olga? Olá, tudo ótimo. Obrigada, eu sou uma tanquinha também, né? Eu quero falar oi para o pessoal, tanquinho e tanquinha. E agradecer, meninos, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso em te receber, Olga. E para quem não te conhece, a Olga é nutricionista e pós-graduanda em Low Carb lá na Universidade de Viçosa. E agora, Olga, como você pode se apresentar melhor, contar um pouquinho da sua história para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece? Então, pessoal, eu tenho meu consultório aqui em Fortaleza. Eu atuo nessa área Low Carb, jejum intermitente, dieta cetogênica. E assim, eu comecei, eu conheci a Low Carb quando eu estava fazendo a graduação. E assim, eu comecei a vir engordando, engordando, engordando. Chegar ao ponto de não conseguir mais amarrar o cardaço, não ter mais pescoço. E aquele, esse negócio do peso estava me incomodando. E eu comecei a pesquisar na internet, até que eu encontrei o blog do doutor Souto. Aí, nesse processo, eu emagreci 35 quilos. Continuando a graduação, fazendo a pós-graduação. E aí, eu fiquei muito satisfeita, feliz de ter emagrecido bastante. Eu lembro de um episódio quando eu estava fazendo o estágio. Quando eu estava fazendo o estágio, eu peguei um paciente de... O meu estudo de caso, né? Ele tinha uma doença chamada Guillain-Barré. E ele era diabético. E ele chegou pra mim e falou assim, Olga, vocês aqui querem me matar. Aí, eu, oi? Como assim? Aí, assim, alimentação que é servida aqui no hospital. A minha glicemia em casa, eu não fico com a glicemia no valor que fica aqui. Vocês ficam me dando suco toda hora. Um senhor de idade, falando isso pra mim, eu fiquei assim, em choque. E eu já conheci a low carb, né? Embora eu estava terminando a minha graduação. E eu falei pra ele assim, olha, eu entendo o que está acontecendo com o senhor. Quando o senhor chegar em casa, procura fazer do jeito que o senhor está fazendo, que o senhor está certo. Que ele estava fazendo o quê? Uma low carb, sem saber. Ele foi testando. E aí, eu achei isso super interessante, quis trazer aqui pra vocês. Nessa informação. E é isso, meninos. Não, realmente é fascinante, né? A gente vê que muitas vezes quem vive a experiência na prática acaba tendo um contato com algum conhecimento que nem sempre está disponível, nem sempre chega primeiro na academia, né? No conhecimento formal, digamos assim. E por isso eu queria saber, Olga, como que foi que você começou a se interessar pela dieta cetogênica, no caso, né? Que eu sei que é um foco bem grande do seu atendimento hoje em dia e que você tem bastante sucesso orientando as pessoas nessa abordagem. Isso. Então, isso foi muito legal, a história. Que eu comecei a trabalhar no consultório com a low carb, a abordagem low carb e jejum. Aí, um dia, eu sigo vocês, porque eu sou tanquinha, né? Então, aí eu sigo, aí eu segui no vocês, aí vocês fizeram alguma publicação do guia de dieta cetogênica. Aí eu achei aquilo super interessante, eu comprei o material de vocês. Que, por sinal, material maravilhoso. Tem bastante evidência científica e vocês explicam ali maravilhosamente bem. Aí eu comprei o material e fiquei, assim, encantada. Comecei a aprofundar os estudos. Fui correr atrás de mais artigos científicos, livros. Inclusive, eu vi que aqui no Brasil eu não encontrei nada parecido com o material de vocês. O que tem é fora. Então, vocês traduziram bastante materiais e deixaram bem fácil a leitura, a interpretação, uma pessoa que seja leiga, ela consegue entender. E você, vocês, né? Abordou tudo da dieta cetogênica ali. Um resumão maravilhoso. Eu falei, nossa, esses meninos são sensacionais. Porque eu seguia vocês em relação à low carb, né? Que eu aprendi bastante coisa com vocês. Também, não só com o blog do Doutor Souto. Eu aprendi muito com vocês. Aí eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu comecei a aprofundar os meus estudos em relação a isso. O que eu fiz? Eu já comprei o material de vocês. Já queria fazer direto a dieta cetogênica. Inclusive, eu mandei mensagem para vocês. Vocês me responderam rapidamente. Eu achei, assim, maravilhoso. Que até a primeira vez que eu falei com vocês, eu fiquei super emocionada. Aquelas tanquinhas mesmo, né? Fã. Então, quando eu falei com vocês que eu estava com dor de cabeça e tal. Aí vocês falaram comigo, super fofos e tal. E aí eu falei assim, eu tenho que pegar o material deles. Tudo que eu estou aprendendo. Aí comecei a fazer outros cursos com o Doutor Luciano Bruno. E aí, juntei esses dois e montei um protocolo. O que eu fiz? Eu falei assim, o meu paciente, ele não pode ter uns sintomas de estar entrando em cetose. Porque senão não vai ter adesão. Aí o que eu fiz? Eu montei o meu protocolo. 21 dias, 30 dias. De modo que ele entre em cetose. Sem sentir que está em cetose. E aconteça o emagrecimento. De forma saudável. Sem ele perceber que está. Porque assim, meus pacientes, nenhum me manda mensagem falando. Olga, eu estou passando mal. Olga, estou com dor de cabeça. Não. Nenhum. Por quê? Eu fiz a dieta de um modo que eles não sintam que estão entrando em cetose. E detalhe, eu procuro individualizar bem. Para quê? Para ter a maior adesão do paciente na dieta cetogênica. Aí eu montei esse protocolo. Isso é a parte estética que a gente está falando. Diminuir o percentual de gordura. Então, o paciente faz a dieta e volta em 21 dias ou em 30 dias. Com resultados absolutamente incríveis. Exemplo. Eu atendo médicos tradicionais aqui em Fortaleza. Com 60 anos, 70 anos. Que eles chegam e falam. Olga, eu já faço acompanhamento há anos. E é visível que eles fazem o acompanhamento com outras nutricionistas tradicionais. Tanto que eles falam assim, olha, eu não estou conseguindo ter resultado. Eu faço tudinho que ela manda fazer e eu não consigo ter resultado. E eu fiquei sabendo que você trabalha diferente e eu quero fazer. E aí quando eu falo da dieta cetogênica, falo da low carb, falo do jejum intermitente, eles ficam assim, com o pé na frente e o outro atrás. E eu falo assim, confie. Você está aqui. Confie no que eu estudo para trazer o melhor para você. Eu falo bem assim para o meu paciente. Aí tá. Eles vão, colocam em prática. Nossa, paciente de 60, 66, 70, 76 anos. Resultado impressionante. Eles perdem peso igual uma pessoa jovem. É assim, é mágico. Eu estou realmente apaixonada por essa dieta, né? Em relação a qualquer tipo de idade. Porque eu vejo, quanto mais a mulher quer perder percentual de gordura, se ela não tem muito a perder, você vê assim um resultado muito expressivo. Quando tem muito peso a perder, perde mais medidas, mas é expressivo. E elas ficam muito motivadas a continuar, né? E sem contar o que aconteceu com o meu pai. Então, o meu pai, ele veio morar comigo. Aí, quando ele não estava sentindo as pernas, ele arrastava os pés pela casa, batia nas coisas, se perdia dentro do apartamento. E aquilo, esqueci de onde estava, o que ele estava falando. E eu comecei a ficar desesperada de ver aquela situação. Eu cheguei pra ele e falei, pai, vamos fazer a dieta cetogênica. Sem brincadeira, meninos. Meu pai, em uma semana, ele não se perdia mais no apartamento. As pernas dele, a circulação, todas voltaram. A perna, ele voltou a sentir. Ele chegou pra mim. E não é que essa sua dieta é boa? Eu voltei, olhando as minhas pernas, eu estou sentindo. Aí, ele entrou na natação. Hoje, ele tem uma vida ativa. Ele anda aqui por Fortaleza. Ele está fazendo hidroginástica. Vai sozinho. Porque ele não ia na esquina. Ele se perdia. Ele se perdia dentro do apartamento. E voltou a fazer inglês. E assim, outra pessoa. Eu fiquei assim, impressionada. Sem contar, por exemplo, na remissão de várias doenças autoimunes. Por exemplo, a fibromialgia. Que é uma doença autoimune que é muito sofrida pra quem tem, né? Porque a pessoa sente várias dores. Da pessoa chegar e falar, olha, eu não pego o meu filho. Eu coloco na dieta cetogênica. Eu faço vários protocolos, né? Dieta cetogênica, com low carb, ketoplanta e jejum. É impressionante o resultado da pessoa falar que voltou a pegar o filho. Não sentir mais dores. É muito apaixonante a dieta cetogênica. Eu sou fã. E aí, a esclerose múltipla. Quem tem esclerose múltipla também. É impressionante. Que não tem crise. Então, são usadas tanto pra estética. Que eu uso no meu consultório. Pra estética, que é indiscutivelmente um sucesso. E pra tratamento da remissão de doenças. Eu pego, vai, insulina de 30, 40, altíssima. Que eu olho e falo, meu Deus, a pessoa faz a dieta cetogênica. Em pouco tempo, a insulina vai pra 2, 3. É apaixonante, né? Com certeza, Olga. Nossa, cada resultado incrível. Realmente é uma mudança na vida das pessoas. Tanto no caso do seu pai, quanto dos outros pacientes que você citou. Com certeza é uma mudança de paradigma. Uma mudança completa. Mas, Olga, eu acho que quem tá ouvindo a gente, talvez esteja se perguntando. O que a gente já falou, tocou na palavra low-carb algumas vezes, cetogênica em outras vezes. E quais seriam as diferenças e semelhanças entre esses dois estilos alimentares? Olha, é a quantidade de carbo, né? Porque eles são muito parecidos. É demais a low-carb e a cetogênica. Elas são parecidas, chegam a se confundir. Então, a gente baixa um pouco mais ainda o carboidrato. Fica até 50 gramas de carbo líquido ao dia, na cetogênica. E a low-carb tem várias variações, né? De repente, a pessoa só tá na manutenção. Ou ela quer perder peso. Tem doenças associadas. Então, depende de como está esse paciente, né? E, assim, voltando ao assunto da cetogênica, meninos. Eu vejo assim, entre a cetogênica e a low-carb, é lógico que a gente tem que ver qual que o paciente vai aderir melhor. Que é essa a intenção. Então, eu vejo bem direitinho qual que ele vai aderir. Mas, sem dúvida nenhuma, para perda de peso, melhoras de resultados bioquímicos, a dieta cetogênica é a melhor. No meu ponto de vista, no meu consultório, no meu dia a dia, eu vejo isso. Eu noto isso. Tanto que eu tenho falado muito assim na rede social. Na verdade, os meus pacientes me elogiam muito nas redes sociais com os resultados que eles têm, né? Um mês, dois meses, é muito expressivo. Ah, que incrível saber disso, Olga. E é fácil para eles se adaptarem a essa dieta? Quais são as dificuldades principais de quem está começando? Porque eu sei que muita gente que escuta a gente aqui já é tanquinho há muito tempo, já segue uma estratégia assim, ou já experimentou, e aí a pessoa está confortável com a cetogênica. Mas muita gente é nova. Então, quais são as dificuldades e as dúvidas comuns que você vê surgirem nos seus pacientes? A dificuldade é que eu pego assim, né? Alguns, quando pega na internet a dieta cetogênica, busca em algum site aí, porque tem site que falam coisas absurdas. A pessoa erra muito com a gente beber gordura. Ela tem que consumir fontes de gordura ao longo do dia dela, né? E, basicamente, é isso. A questão do carboidrato tem que diminuir um pouquinho receitinhas, né? Que a gente, na Low Carb, faz bastante. Dá uma reduzida na quantidade de receitas, né? Mas, basicamente, as receitas que na Low Carb pode, pode ir na cetogênica. Entende? Tem muitas receitas suas, de vocês, que é ótima. Até na cetogênica, que a gente sabe, né? Que eu indico até para os meus pacientes, né? Eu indico bastante, indico o material de vocês. Ah, sim. Muito obrigado pelas indicações. Realmente tem uma grande intersecção entre essas estratégias e dá para aproveitar muita coisa de uma na outra. e vice-versa. É isso mesmo. É, inclusive, muita gente, às vezes, pergunta Ah, essa receita, então eu não posso fazer na cetogênica? Porque o nome é Low Carb? Ou vice-versa, né? Então, eu não posso fazer essa receita na Low Carb? Porque no nome tem cetogênica. Acaba sendo uma dúvida, mas, na maioria dos casos, são receitas bem baixas em carboidratos. E a gente sempre avisa que não é para basear alimentação em receitinha, né? É, isso mesmo. Mas não adianta, né? Na parte clínica, o paciente, ele quer, na prática, né? Na prática, ele quer lanchinhos. Eu trabalho muito com assim, ouça seu corpo, não está com fome, não coma. Mas não adianta. Eu coloco opções de lanchinhos, porque eles vão querer comer, não adianta. Tem que ter esse momento, né? Porque, assim, fazer dieta, ele não pode associar sofrimento. Procuro fazer de algo, assim, montar algo prazeroso. Prazeroso. Pra eles, assim, não sofrerem. Está fazendo a dieta que nem parece que está fazendo. Claro que aqui, onde eu estou, né? Fortaleza é forte, o consumo de castanha. Que a gente até conversou, né? Uma vez, meninos, quando a gente fez, revisei aquele livro de vocês, as dúvidas mais comuns, as perguntas sobre low carb. E aqui, tem muito forte, né? O consumo de cuscuz, tapioca, castanha. Então, eles gostam muito, né? Então, eu tenho que fazer um trabalho pra poder eliminar isso deles, né? Sim, e isso está bem relacionado com aquilo que você falou antes da adesão, né? Às vezes, só de inserir uma alternativa low carb, por mais que seja uma receitinha com bastantes gorduras, já ajuda a pessoa a se manter por mais tempo na dieta. Porque está no costume, né? Do povo aqui em São Paulo, é muito consumo de pão francês. Acho que no Brasil todo, né? Mas tem pão francês com margarina. E aí, só de trocar isso, às vezes, por um pãozinho de frigideira, já dá uma melhora excelente. É, que nem assim. Tem uma empresa que lançou uma geleia de morango low carb que dá perfeitamente na dieta cetogênica. Eles lançaram uma maracujá com o meu nome. Eu fiquei morta de feliz, né? E assim, com muita pectina. Muita pectina. Então, assim, que é uma fibra. Nossa, baixíssimo, carboidrato. E dá para a pessoa comer com pãozinho low carb fazendo dieta cetogênica, né? Então, assim, tudo com moderação é permitido e não é sofrido. Porque a low carb não é sofrida de fazer. Não, não. Com certeza. Tem comidas deliciosas que dá para ir colocando. Tanto é que muita gente, depois que já está nesse estilo há algum tempo, nem quer voltar, né? Nem sabe mais o que... Nem se lembra o que comia antes. Fala, nossa, eu comia aquilo, mas é tão gostoso comer um bife com ovo, queijo, salada. É, é verdade. E assim, né? Quando a pessoa faz a dieta, que nem tem pessoas, que nem a gente falou sobre doença, que tem que usar a dieta cetogênica como remissão das doenças, né? Não ter tanto efeito colateral ou diminuir medicamento. Lembrando que o médico, né? Que tem que retirar o medicamento ou diminuir a dosagem. Mas só com a alimentação, a alimentação é a base. Eu falo com meus pacientes assim, você tem que aprender a conviver com a alimentação, porque a alimentação é a base de tudo. Se você foi promovido no seu emprego, vamos sair para comemorar. É o quê? Comida. Aniversário da mãe, está relacionado o quê? A comida. Tudo está relacionado à comida. Enfim, qualquer novidade é o quê? Comida. Chegou um parente de comida. Eu até brinco com eles. Você tem que aprender a se relacionar bem com a comida, porque ela vai estar em todos os lugares. Se você for viajar, ela vai estar presente. Então, você tem que aprender a comer. E é isso que eu faço com o meu paciente. Eu ensino a melhor forma deles fazerem a dieta cetogênica sem sofrer, sem perceber, porque parece que é uma low carb que eles fazem, mas é uma dieta cetogênica. Entende? E aí eles têm excelentes resultados. Por isso que está tendo tantos resultados nos meus pacientes. Ah, que legal. Você deu um jeito de realmente inserir isso no estilo de vida da pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Para não parecer uma intervenção forçada, artificial nela, né? É verdade. E assim, o material de vocês, né? Quem compra, tem vários e-books de receitinhas, que isso ajuda muito o paciente. Como a gente falou, a base da nossa alimentação tem que ser comida de verdade, as principais refeições. Mas todo mundo é ser humano. As mulheres têm PPM, necessita de um doce. Nossa, e tem tantas receitas que... Perfeitas, né? Que dá para você estar fazendo, substituindo, numa cetogênica, numa low carb, e ter resultados incríveis. Com certeza. E a gente já está falando bastante aqui da cetogênica, desde os resultados estéticos, até condições específicas de saúde, né? A gente mencionou a fibromialgia. Claro, o diabetes é uma outra que vem à mente facilmente, né? Estatose hepática. A doutora Ginaína veio no episódio anterior falar para a gente sobre dieta cetogênica e câncer. E assim, parece que é uma dieta mágica, que é só começar a comer mais gordura e cortar carbo, que tudo vai se resolver para todos. Mas, será que realmente é para todo mundo, Olga? Quem que não devia fazer a cetogênica ou, pelo menos, não devia tentar fazer sozinho? Então, sozinho... Primeiro que sozinho, eu não recomendo quem está grávida, quem amamenta. Eu tenho pacientes que amamentam e estão grávidas que fazem dieta cetogênica. Com o meu acompanhamento. Por quê? Porque estão acima do peso, engravidou com obesidade grau 3, que está cheio de doença associada já na própria gestação. Então, precisa de ter uma intervenção. Mas, jamais fazer sozinha. Outra, problemas renais. Também não dá para fazer sozinha. Eu tenho pacientes que só tem um rim e estão fazendo dieta cetogênica. Por quê? Porque estão acima do peso, precisam emagrecer. Mas isso é com acompanhamento. e a pessoa para estar fazendo, ela tem que ter segurança, tem que ter estudo envolvido. Então, assim, para fazer a dieta cetogênica, eu recomendo, primeiro, não fazer sozinho, procurar um profissional atualizado, um nutricionista, para estar te orientando, questão de quantidades e tudo para estar olhando... Porque quando uma pessoa tem uma doença, ela tem que tomar muito cuidado, porque, que nem essa minha paciente que tem esclerose múltipla, eu tenho três pacientes que têm esclerose múltipla, são magros e fazem dieta cetogênica. Então, eles não podem perder mais peso. Mas fazem, entendeu? Eu adequo à realidade deles. Então, assim, quem não precisa? Quem não precisa perder peso? A pessoa não precisa perder peso, não tem doença autoimune, não tem nenhuma outra doença associada, que nem a gente comentou, da insulina alta da pessoa. A pessoa já está diabética, insulina altíssima. E, assim, em um mês, a pessoa refazer o exame bioquímico de 40, 30, e para 3 de insulina, 5. Então, pessoas que realmente precisam. Se você está bem, já está no teu peso ideal, já está numa composição corporal ideal, não precisa fazer dieta cetogênica. Eu não passo para quem não precisa, mas quem vem aqui no meu consultório é porque precisa de uma abordagem cetogênica, né? Geralmente, porque quer perder peso. Não é só para o estética. Quando é só estética, eu não coloco na dieta cetogênica. eu coloco na low carb. Porque não precisa ser restrito, né? Que nem criança. Para que vai? Eu tenho meus filhos. Eu uso com eles low carb em casa. É churrasco. É churrasco. Na churrasqueira, é feita com legumes. Fica delicioso. Eu tenho uma receita maravilhosa. Eu coloco legumes ali, legumes e faz na churrasqueira. com carne, vinagrete. Então, assim, as crianças, os meus filhos, eles fazem uma alimentação low carb. Não tem necessidade. Meu pai, que mora comigo, ele faz cetogênica. Eu e meu marido estamos fazendo cetogênica. Mas as crianças não. Porque é muito parecida a low carb com a cetogênica, né? Então, fica fácil. E eles não precisam fazer. Se a pessoa está saudável, ela pode usar como estilo de vida low carb. Uma palha também, né? Claro. Comida de verdade sempre, né? Em primeiro lugar. E, Olga, eu acho para quem uma dúvida comum que a gente recebe, você deve receber também, é com relação a quem treina. Seja corrida ou seja treinamento com peso. As pessoas, muitas vezes, acham que vão se prejudicar, né? Perder performance ou não vão ganhar músculos se tiverem numa dieta cetogênica e quiserem praticar ou já pratiquem corrida, crossfit, academia. Você acha que tem fundamento essa dúvida? Como que funciona? Ótimo. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Uma coisa que eu... Assim, a metade da minha consulta eu gasto falando da importância da musculação. Independente da idade. Hoje eu atendi um paciente com 80 anos. Eu falei da importância da musculação para ele. É assim, a musculação é para a vida do meu paciente. E eu falo para ele, quando é, começa a dieta cetogênica, eu tenho atletas que fazem a dieta cetogênica. Eu diminuo o aeróbico deles e aumento a musculação. sugiro isso, lógico, um profissional da educação física para orientar. Porque se a pessoa, qualquer dieta que a pessoa vai fazer, ela vai perder massa muscular se ela não treinar. Então, o que eu indico? Exercício de força associado com a dieta low carb. No primeiro, nos primeiros dias vai cair o rendimento delas, que é natural. depois intensifica que a pessoa chega e fala assim, ela vai num triatlo, vai numa competição, ela fala assim, nossa, eu terminei querendo fazer de novo, sem dores depois. Os relatos são impressionantes. Melhora demais o desempenho. Eu tenho uma paciente que ela é ciclista que ela ficava no final do pelotão. Ela é uma idosa, 70 anos. Depois, ela foi lá pra frente, no primeiro pelotão. Ela ficou morta de feliz e todo mundo ficou perguntando o que ela fez pra estar lá no pelotão, porque o pessoal já acha que tá tomando alguma coisa. Foi exatamente dieta cetogênica. Ela melhorou absurdamente os resultados dela. Então, assim, eu diminuo pra não ter perda de massa muscular, eu diminuo. sugiro, né, que eles diminuam o aeróbico e intensifiquem a musculação. Porque é a musculação que faz a pessoa ganhar o teu ganho de músculo, né? Sim, parece uma abordagem bem sensata, faz total sentido. E a questão da ingestão de proteína, você recomenda que fique igual, maior, menor? Que também tem um monte de gente que fica tão obcecada com bater as porcentagens de gordura e carboidrato e proteína que acaba comendo proteína de menos, especialmente se a pessoa não sente fome. Como que você orienta mais ou menos nesse sentido com relação aos seus pacientes? Então, isso é muito individual, porque, por exemplo, eu evito suplementar o whey. Porque eu acredito na alimentação de verdade. Mas se eu ver que o paciente está precisando bater a proteína deles, eu sugiro colocar o whey. Principalmente a atleta, eu suplemento o whey. Mas, assim, geralmente a alimentação normal, eu coloco uma proteína de 1.5 no cálculo, né? Para orientar. Eu não gosto de trabalhar muito com excesso de proteína, porque o excesso de proteína atrapalha a pessoa a entrar em cetose. Pelo menos na minha parte clínica, eu vejo que a pessoa não está entrando em cetose, se exceder muito a proteína. E a gordura, eu falo para elas que nem assim, gordura. Porque a pessoa pega na internet, né, meninos, e ficam pegando tudo pela internet para economizar. Então, eles ficam pegando aleatoriamente de graça. Não compram o teu material, que é maravilhoso. Não, aí vai, pega na internet e tal, e aí fica só comendo gordura, muita gordura. e a pessoa não emagrece. Por quê? De manhã ela faz aquele café à prova de bala, come ovos na banha e com bacon. Olha a caloria que já está ingerindo. Então, assim, aí vai tomar o café do lanchezinho sempre com óleo de coco, porque viu que o óleo de coco diminuiu a barriga. Então, é complicado. Se exceder muita gordura, a pessoa não emagrece. Com certeza. Lógico, a gente sabe que a porcentagem maior da ingestão diária é a gordura. Sim, mas a gordura está presente em vários alimentos. Você não precisa ficar bebendo gordura? Então, assim, quando a pessoa pega o meu plano alimentar, ela fala, nossa, mas você não vai mandar o bebê gordura? Não. Como assim beber gordura? Não tem necessidade, tem do abacate, tem o MCT. Então, assim, tem do salmão e várias outras, né? Que vem, vários alimentos que vem com a gordura. Você não precisa ficar bebendo gordura. E o principal, respeitar a fome e a saciedade, né? E a vontade de comer. Tem que saber diferenciar. Porque as pessoas têm medo. Elas têm medo de ficar sem comer. Falar em ficar sem comer, a pessoa já entra em pânico. Com certeza. Muitas vezes, quem está acostumado com uma alimentação padrão, principalmente no início de uma dieta low carb, ou antes de começar, aquela pessoa que sai do café da manhã já pensando, nossa, que hora será que eu vou ter fome? O que eu vou levar para comer nessa hora? Será que eu vou aguentar, esperar no almoço? O que eu vou comer no almoço? E aquela preocupação de levar um monte de lanchinho. E aí, acha difícil low carb, porque é difícil fazer lanche. aquela história toda? Teve um médico, gente, que a evolução dele, ele tem 66 anos, ele é um médico tradicional aqui em Fortaleza, ele falou assim, olha, eu fiquei muito assim a princípio com essa dieta que você estava me sugerindo, mas eu vi assim que é muito boa ficar assim, eu como, se eu tenho vontade, eu não tenho vontade, eu comia com medo de passar fome depois, ele falando. E eu não vou passar fome depois, se eu precisar, eu como alguma coisa depois. E o depois nunca chegou, ele falando. Eu consegui ficar com duas refeições ao dia. Quer dizer, um idoso falando isso, abrindo totalmente a mente. Então, tem muita gente saindo da caixinha, da matrix, que nem aqui, eu falo meus pacientes, basicamente, você olha em Fortaleza. Quantas farmácias tem? Tem mais farmácia do que mercado. se tem, é que tem gente ganhando dinheiro. Então, você tem que abrir os olhos. Se você fica doente, um idoso gasta mais de mil reais numa farmácia. Então, assim, se a pessoa é um aposentado, imagina quanto que ele sobra. Então, eu falo muito isso para eles. Se você corrigir sua alimentação, automaticamente, a sua farmácia vai diminuir. porque é muito dinheiro envolvido com o remédio, né? É engraçado que as pessoas às vezes falam, ah, mas fazer essa dieta, já começa falando, essa dieta, né? Fazer essa dieta é cara. Primeiro que não é, né? Que você pode comprar carne de segunda, pode comprar os cortes mais baratos de frango, pode fazer a xipa na feira e ainda tem esse lado, né? De diminuir os medicamentos. Meninos, ainda tem uma. Tem uma. Quando eles falam isso para mim, eu falo assim, olha, faz o seguinte, olha, segunda e terça é o dia da promoção do mercado. Você vai lá e compra. Claro que seria melhor se fosse orgânico, mas o orgânico ainda é um custo elevado que nem todo mundo consegue. Mas eu falo, você vai a segunda e terça, que é o dia da feira, em todos os mercados aqui em Fortaleza, então você vai conseguir bem barato. Eu falo assim, o ovo, quanto que é uma cartela de ovo? É super barato, né? Então, eles começam a olhar e eu falo, se você, eu falo até com eles, se você olhar hoje no mercado, você não precisa 70% do mercado. Você só precisa daquela parte ali que é 15%, que é o hortifruti, né? E o açougue. É isso que você precisa. Se a gente olhar aquele monte de pacotinho, não precisa, né? Inclusive, meninos, fábrica de pacotinho nem me visita aqui, porque eu não indico. Eu só indico comida de verdade para os meus pacientes. E depois eles chegam à conclusão que é mais barato. Viaja. Olha, eles falam assim, olha, eu viajei e eu vi que eu gastei bem menos com alimentação. Por quê? Porque eu não senti o fome toda hora, comeu menos, comeu saudável e acaba que o custo é menor, né? Claro, claro. Quando você vai ver o preço por quilo de carnes, de vegetais e vai comparar com o preço por quilo de qualquer lanchinho que você tiver, qualquer opção desse tipo, sempre é mais barato fazer refeições. Mesmo se você comprar cortes mais nobres de carne e vegetais orgânicos, é mais barato do que você vê o preço do quilo de barrinha, de qualquer coisa assim, que às vezes 20, 30 gramas sai 2 reais, 3 reais ou mais. Então, é um absurdo mesmo. Tem barrinha de 35 reais. 35 reais aqui que eu já vi. Então, e não é, eu falo assim, não é, eles falam assim, você não vai me passar bolachinha de arroz? Não tem nenhum pacotinho? Depois, quando eles começam a fazer, eles falam, nossa, como é barato. Então, assim, é muito bacana. E assim, eu tenho pego muito idosos aqui e eles são fofos, que eles começaram a fazer dieta cetogênica, estão amando o resultado na saúde, nos exames bioquímicos, na disposição. Então, eu estou muito feliz. Mas lembrando, aquilo que vocês falaram, não é para todos, para quem realmente precisa, com acompanhamento, tomar cuidado com o que segue na rede social, porque tem pessoas que colocam lá low carb, mas indica mel, farinha de aveia, farinha de arroz. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Com certeza, Olga, com certeza. Tem muita informação errada por aí, é por isso que a gente tem um prazer e um orgulho enorme em receber profissionais como você aqui no podcast que difundem as melhores informações para o pessoal. E falando em profissionais atualizados, a gente sabe que é muito importante continuar se atualizando sempre, né? Prova disso é que você nunca parou de ler, você adquiriu o nosso curso e você fez também uma pós-graduação presencial sobre low carb. Você poderia contar um pouquinho sobre ela para a gente? Ah, claro, como é o prazer. Então, foram 15 meses, é o último mês agora em maio. Não foi fácil porque tanto eu quanto os meus colegas a gente vem de vários estados, eu saio de Fortaleza pego o avião para o rio, do rio viajo a madrugada inteira para chegar em Viçosa. Mas assim, eu conheci, primeiro lugar sim que eu falo que valeu essa pós, foi os profissionais que eu conheci. Sabe quando eu estou ali, eu estou na minha tribo, as pessoas falam, a gente se conversa, a gente se entende, tudo voltado a low carb, cetogênica, dieta carnívora, então a gente conversa muito, muito sobre tudo, a gente troca conteúdo, experiência clínica, a gente sempre está conversando e um ajudando o outro, ah, está passando por isso com o paciente e troca informação, então é enriquecedor essa amizade, porque tem profissionais do Brasil inteiro ali. Então assim, eu falo para você, a primeira coisa foi as amizades, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu queria pedir para você, para vocês, no final do podcast, que eu sei que tem a parte escrita, você colocar o nome deles, dos meus amigos, que são referências também, na área, low carb, cetogênica. Com certeza, podemos colocar o nome deles e se você quiser passar link de redes sociais ou qualquer coisa assim, a gente coloca também. A ideia da transcrição é ficar realmente um recurso para o pessoal poder ter a experiência completa do podcast. Ai, obrigado. E vocês, vocês são demais, né? Vocês uma vez já repostaram a gente lá no início de quando a gente começou a pós-graduação, eu falei com vocês e vocês super aceitaram, fizeram reposte nossos, enfim, vocês foram amores. Aí, agora, eu vou falar da parte do glamour, estudar com os melhores as referências low carb do Brasil. Claro, aqui faltou alguns profissionais ali, né? Que seria muito enriquecedor ter aula com eles, mas os que foram dar aula para a gente, foi assim, muito trabalho baseado em referência à evidência, né? Científica. Foi, assim, sensacional. A gente teve aula com o doutor solto. Imagina, 20 horas com o doutor solto. É assim, é demais, é sensacional. E ainda depois disso, a gente sai para jantar. Então, tem aquele momento que de sala de aula e o happy hour com ele, com eles, Com todos eles. E aí tem aquele momento de descontração, troca de experiência e ver, assim, o quanto eles são maravilhosos, né? Não somente nas redes sociais, como na sala de aula, que, assim, é um show. É um show de aula. 20 horas, assim, que você viaja a noite inteira, está cansada, tipo, 15 horas para estar lá. Quando você tem aula com ele, você fala, nossa, valeu eu ter feito tudo isso para estar aqui com esse mestre, né? Então, eu tive aula com o doutor solto. Maravilhoso, 20 horas com ele. Doutor José Neto, que é referência em Nefro. E maravilhoso. Eu tive até uma paciente que não tinha um rim, queria fazer dieta citogênica. Eu decidi a conduta e só tirei a dúvida com ele. Mandei um ato para ele e falei assim, doutor Neto, eu estou com um paciente assim assado. A minha conduta é, ela pode fazer, mas eu quero ter a segurança de ouvir o profissional falando, né? Referência. Ele é assim, Olga, você está certíssima. Eu falei, ai meu Deus, coisa boa. A doutora Janaína, que ela viu com essa abordagem de dieta citogênica, que é o que eu trabalho muito, que eu amei também, foi enriquecedor. O doutor Marcelo Denaro também foi aula, foi super incrível. A gente teve aula também com a nutricionista Julie. Eu fiquei, assim, apaixonada por ela. Que menina, porque ela veio com aquela pegada de trazer o consultório para a aula. O dia a dia, ela trouxe, assim, ela foi super solícita e trouxe o dia dela, dia a dia, o protocolo que ela trabalha com o paciente, a experiência dela. Assim, eu fiquei realmente apaixonada pela Julie. Ela é sensacional. Porque também, como ela é nutricionista, que acaba que a gente tem mais afinidade, que é o dia a dia dela que encaixa com o nosso dia a dia do nutricionista. Tanto eu, como os meus amigos, amamos todas essas aulas. Aí veio quem? O Rafa, né? Maravilhoso, o Rafa Lund, que ele trouxe muito artigo científico voltado para a dieta cetogênica, para a dieta low carb. Porque na pós-graduação, vale ressaltar que a gente aprendeu tudo isso com evidência científica, abordando a low carb, cetogênica e a dieta carnívora, que está muito em alta. Então, a gente, todas essas aulas, sempre foi abordada todas essas estratégias, né? Tivei uma aula com uma aluna nossa, a Bizi, que ela é fisiculturista, né? Que ela era, né? Que ela é nutricionista e fisiculturista. Então, ela veio com essa abordagem que é, sim, possível fazer uma dieta para fisiculturista na low carb. Então, foi muito bacana e com prazer, porque a comida deles é sofrida. Porque na época que ela fazia, ela trouxe toda essa abordagem, né? Que hoje é outra conduta que ela usa com o atleta dela, né? Com mais sabores. Teve a aula também da Dani que ela viu com essa abordagem de criança. A low carb para gestante, low carb para bebê, né? Introduzir comida de verdade para o bebê. Então, assim, foi muito incrível. Agora, esse final que é a última aula será sobre mídias que vai vir a... Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da moça que vai vir agora. Ela é referência nas mídias sociais aí que vai ser a nossa última aula. Vai ser bem bacana. Então, essa pós-graduação é nutrição baseada em evidências low carb na saúde e esporte que abordou a dieta cetogênica e carnívora também. Então, assim, enriquecedor de todos os lados. Tanto dos nossos amigos como da da própria universidade, né? Para você ver, o lanche lá do nosso intervalo era low carb. morango com creme de leite. Aí, é... Bacon. Então, assim, queijo, doce de leite. Então, tudo low carb, né? Maravilhoso. Ah, que incrível, Olga, saber disso, né? Saber tanto que tem essa nova leva de profissionais se atualizando, quanto também saber quem são os mestres dessa nova leva, né? E é muito bacana porque várias dessas pessoas que você mencionou que deram aulas ótimas como o Solto, o doutor José Neto, a doutora Genaida Cunem, a Julie, o Rafa Lundi, eles já vieram aqui no nosso podcast. Então, se o pessoal quiser ter um gostinho do tanto que essas pessoas incríveis sabem, eles podem ouvir os episódios com esses profissionais fantásticos. É... Todos, eu vou te falar, sensacional. Que nem eu te falei da... que foi essa abordagem do fisiculturismo muito legal, do atleta. É... Demais, né? E aquela... A Dani, né? Também que abordou essa parte da low carb pra criança e pra gestante. Eu gostei muito da aula dela. Foi muito bom. Eu tenho pacientes com a low carb. E o que aconteceu? Quando eu decidi fazer essa pós-graduação, meninos, me deu o quê? Maior segurança, de atender meu paciente. Por quê? Porque eu me sinto preparada tanto cientificamente, né? Vários vazamentos científicos. E a experiência de trocar com os meus amigos, Com os meus colegas. Então, assim, as pessoas que estão lá são fera. Todos eles. Então, tantos os professores que são referências e os meus colegas também. Que cada um uma história incrível, né? Ah, imagino, Olga. Realmente, são muitas histórias de pessoal aí na low carb e cetogênica tendo inúmeros resultados. E mesmo com os pacientes, né? Que acho que a maioria do pessoal que está fazendo a pós vai aplicar isso com os pacientes depois. E quem sabe a gente vai começar também a partir dessa atualização dos profissionais ter uma mudança do paradigma geral da alimentação no Brasil, né? que a gente sabe que apesar de estar crescendo essa onda low carb para a gente que acompanha e segue vários perfis e tudo mais, a maioria das pessoas e dos profissionais ainda não está atualizado, Ainda não tem esse conhecimento e muitas vezes por falta de conhecimento ainda criticam essas abordagens que a gente vê na prática o quanto de resultado e saúde geram, né? Deixa eu te falar uma coisa Vamos lá Foi até bom você falar sobre isso que eu quero aproveitar esse espaço e falar Eu acho ridículo nutricionista falar mal do outro sobre a abordagem Eu acho assim que tem campo para todo mundo Não adianta o nutricionista ficar falando mal do outro porque trabalha com a low carb O paciente não é bobo Ele vai vai atrás de quem? Ele vê na internet ele testa no corpo dele ele vê o resultado ele vai buscar um profissional que atua com a low carb Eles têm que mudar a cabeça Se não quer mudar a cabeça está tudo bem cada um no seu quadrado mas não vamos ofender nas redes sociais é uma confusão com esse negócio de contra a low carb Eu não sigo ninguém desse pessoal que fala mal Eu não falo mal deles e eles não deveriam falar mal da gente, né? É uma classe tem que ter respeito Essa fica uma sugestão aqui, né? Com certeza respeito em primeiro lugar a gente também sabe que tem muita gente falando mal um dos outros a gente acha que fica cada um na sua, né? Quer recomendar a dieta de fome com contar caloria recomenda depois o paciente vai ver se serve para ele se não serve às vezes funciona às vezes tem paciente que não consegue tirar o arroz e o feijão do dia a dia e acaba funcionando vai saber, né? A gente não está aqui para atacar ninguém a gente está aqui para passar a nossa visão e os nossos conhecimentos Isso É isso mesmo porque a gente está aqui o que a gente quer é saúde levar saúde para o paciente para as pessoas quanto mais levar melhor é né? Então, assim como você falou se a pessoa na low carb ou não numa dieta tradicional consegue ter resultado está tudo bem Então, né? Vamos ter paz e amor Com certeza E acho que é muito bacana essa visão de respeito que você tem Você mostrou ao longo desse episódio todo para quem não te conhecia a gente já sabia disso faz tempo mas quanto que você valoriza aprender mais estudar mais mudar de opinião quando for o caso entender que não existe uma fórmula fechada para todo mundo porque muitas vezes a pessoa que acha que está com um martelo na mão acha que tudo é prego mas nem sempre é assim É verdade Além da alimentação e de se atualizar bastante quais outros hábitos bacanas e saudáveis você tem no seu dia a dia? A gente queria ouvir um pouquinho aí também do seu lado pessoal o que você gosta de fazer o que você faz também para estar sempre em constante evolução de alimentação você fala ou de esporte? No geral hábitos que você considera que fazem parte do fundamento de uma vida saudável por completo para você pode ser alimentação pode ser esporte pode ser qualquer outra coisa então o que eu vejo eu amo nadar então assim é uma coisa que me faz bem eu sinto um contato com a natureza me relembra a infância então eu nado faço musculação eu não gosto de fazer musculação mas eu faço porque causa dos benefícios então todo dia eu falo assim eu amo fazer musculação então eu eu estou amando começando a amar eu estou criando um amor pela musculação mas a minha paixão maior é a natação e é onde eu tenho um contato ali com a natureza outra coisa que eu faço muito é gratidão que ah você fala ah está em alta mas assim quando você para você faz aquele momento de gratidão por você estar vivo eu agradeço por estar aqui com vocês eu agradeço tudo agradecer a transformar a vida do meu paciente agradecer todas todos os pequenos detalhes isso já faz uma diferença você fica mais alegre em saber de tantas coisas boas que você tem na sua vida que as vezes você não não agradece quando você começa a agradecer é tanta coisa que você tem para agradecer que fica muito feliz a sua vida você fala nossa como eu sou feliz e outra coisa que eu comecei a implementar foi meditação eu baixei um aplicativo que eu estou amando a meditação eu paro todo dia eu faço aquele momento de meditação e assim é impressionante como dá diferença na vida da gente psicológica em todos os campos eu vejo muito importante e eu tenho um instagram que eu utilizo como para levar conhecimento para as pessoas e como se fosse uma terapia sabe porque quando eu respondo as mensagens das pessoas as dúvidas me faz tão bem que eu sei que eu estou fazendo bem para aquela pessoa e assim eu procuro não comer produtos inflamatórios por exemplo farinha eu eliminei da minha casa da minha vida não tem farinha na minha casa os bolos eu uso farinha de coco sempre tenho leite de coco em casa para tomar um cafezinho e tomo muito suco verde porque eu gosto e é isso Ah, perfeito Olga já são ótimos hábitos com certeza de uma vida totalmente saudável e Olga qual seria uma mensagem final que você deixaria para quem ouviu a gente até aqui pode ser qualquer coisa pode ser relacionada a dieta pode não ser a estilo de vida ao que você quiser qualquer mensagem final para os tanquinhos o que eu vou falar para vocês tanquinho e tanquinha que assim o que eu falo para o meu paciente o seu corpo representa as suas escolhas alimentares quando eu pego um paciente que tem assim que ela tem um corpo maravilhoso ela tem um histórico de vida ela cuidou da vida da saúde dela tanto na musculação quanto na alimentação eu digo isso assim um paciente com 50 anos que tem um corpo maravilhoso então assim o seu corpo representa as suas escolhas alimentares e outra coisa pense não somente no hoje que você é jovem pense daqui a 20 anos 30 anos como será a sua saúde como idoso eu falo isso muito para os meus pacientes pacientes de 18 20 30 eu falo como é que você vai querer estar daqui quando você tiver 70 anos 80 anos você vai querer estar dependendo dos teus filhos ou você quer ter uma velhice saudável sabe hoje você está plantando a sementinha do teu futuro que você vai colher lá então assim meu avô com 98 anos ele cozinha e cuida da vida dele não depende de filho nenhum ele limpa a casa dele ele é um exemplo meu avô então assim eu fui visitar meu avô esse ano eu vi com os meus olhos ele tem 98 anos ele cozinha ele super ativo super então isso eu levo muito para o meu consultório por ter meu avô desse jeito eu levo para as pessoas você quer ter uma saúde lá sem usar medicamento meu avô não usa medicamento nenhum ele não tem diabetes não tem pressão alta não tem nada é totalmente saudável com 98 anos então assim foi o que? as escolhas dele ao longo da vida eu passo isso para o meu paciente eu falo para ele estou te passando aqui se você vai usar essa informação está com você agora se você usar você vai me agradecer no futuro nossa é realmente uma bela mensagem né de que a cada escolha que a gente faz no presente não deixa de ser um investimento para o nosso eu do futuro isso mesmo então é uma reflexão incrível para deixar o pessoal e eu acho que o pessoal também vai querer saber mais sobre como que eles podem conhecer mais de você você mencionou o Instagram fala aí para o pessoal Olga quais perfis você tem o que eles deveriam seguir e também de uma novidade que eu sei que você está preparando aí para o pessoal do Nordeste esse ano ai meninas vocês estão demais então eu não uso Facebook eu só uso Instagram eu tenho dois perfis o Olga Serra underline nutri que esse aqui eu posto low carb em geral faço post em geral e coloco alguma coisa do meu dia a dia e dos meus pacientes e tem o dieta cetogênica Brasil que eu criei na época quando eu comecei a estudar com vocês né quando eu adquiri o material de vocês que vocês foram eu amo vocês meninos vocês me deram a luz sobre a dieta cetogênica e lá eu falo muito sobre dieta cetogênica pontualmente eu falo sobre low carb mas o foco ali é a dieta cetogênica né ali eu respondo muito as pessoas eu tenho aquele Instagram como se fosse um momento de ajudar sabe por amor ajudar as pessoas tirar dúvida enfim ajudar eu quero mais que aquele Instagram venha mais gente precisando mesmo pra mudar a saúde que a maioria das pessoas vão só pra estética né e a saúde diminui o percentual de gordura mas o foco seria mesmo tanto que lá no link tá falando de doença autoimune porque eu quero ajudar esse pessoal e a minha novidade é o seguinte em primeira mão vocês estão sabendo dia 30 do 11 eu vou tá fazendo um evento aqui o primeiro evento é low carb e norte e nordeste que vai vir um doutor solto Rafa Lund eu também vou palestrar vai ser das 8 às 18 vai ser um momento histórico né porque é a primeira vez que ele vem pra cá então eu tô querendo atingir esse público mesmo do norte e do nordeste e eu vou até divulgar antes pras pessoas poderem comprar passagem porque passagem é cara né de outros estados aqui perto pra poder tá vindo prestigiar e conhecer o doutor solto tirar foto né assistir a palestra dele e do Rafa que referência né que é o personal das famosas sim que excelente é um time de peso mesmo só grandes nomes da low carb o Rafa o doutor solto muito bacana Olga e legal que é o primeiro aí do nordeste sendo organizado por você que também é uma profissional atualizada todo mundo que ouviu a gente até aqui percebeu que você realmente domina a questão de dieta low carb dieta cetogênica excelentes resultados nos pacientes vai ser uma experiência bacana ter uma uma aula com você ainda mais agora né que você tá terminando a pós-graduação justamente nesse assunto é obrigado meninos e assim eu realmente sou apaixonada pela dieta cetogênica low carb eu assim levanto a bandeira low carb cetogênica tem nutricionista que ficam assim né meio que não levantam muito a bandeira tal mas assim eu não quero saber eu levanto a bandeira com honra porque eu gosto muito eu acredito e eu acho que é a melhor estratégia ah excelente Olga e é muito bacana na nossa opinião também é realmente algo louvável alguém que tem a cara e a coragem de falar não eu levanto essa bandeira porque eu vejo os resultados que ela traz para os pacientes porque muitas vezes é fácil se esconder atrás do politicamente correto dizer não todas as abordagens são iguais mas se você vê que para um grupo específico de pessoas existe uma abordagem que não tem efeitos colaterais que traz resultados superiores por que não aplicar né por que não falar dela a gente não na minha opinião a gente não pode ter medo de falar a verdade do que a gente observa no dia a dia então por isso mais um mais um elogio nosso aqui para você por ser essa pessoa e ter essa atitude também de falar sobre a cetogênica obrigado meninos e vocês são muito especiais porque vocês acenderam a luz da dieta cetogênica na minha vida gratidão a gente fica muito feliz Olga a gente fica muito feliz por você ter separado esse tempinho para falar com a gente muito feliz por todos os elogios que você fez para a gente durante a entrevista realmente é muito gratificante para a gente ter um profissional como você tecendo todos esses elogios para a gente acompanhando o nosso trabalho é realmente isso que torna o nosso trabalho ainda mais gratificante e nos motiva a continuar com certeza a gente a gente se esforça muito para fazer tudo com muito carinho tudo com muito capricho dar o nosso melhor em tudo que a gente faz então quando isso é reconhecido é realmente uma honra e um prazer para a gente obrigado Olga novamente pelo seu tempo e pelas palavras gentis também é assim não é só palavras gentis é a verdade vocês são assim super caprichosos quem pega o material de vocês tem muito embasamento científico é é sensacional né eu sou tanquinha sou nutricionista sou tanquinha a primeira vez que eu falei com vocês eu fiquei muito feliz quando eu vi a voz de vocês porque né eu acompanho vocês acaba que a gente vira tanquinha né é verdade Olga que legal então muito obrigado novamente Olga e muito obrigado também eu queria agradecer eu e o Guilherme agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui foi uma hora praticamente de episódio muito enriquecedor com a Nutri Olga Serra então esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa entrevista é isso aí pessoal muito obrigado por terem ouvido aqui mais esse episódio com mais uma profissional incrível sigam a Olga nas redes sociais fiquem de olho no que ela tá postando porque ela fala bastante de cetogênica e não se esqueçam né inscreva-se no podcast tem podcast novo toda semana a gente alterna episódios mais curtinhos com dicas rápidas pra você com entrevistas completas como essa então se inscreve pra você não perder mais nada tá certo a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana pra você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora quando você estiver indo pagar você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e aí e aí Obrigado.